Gente, olha essa ventania que tá aqui. A porta já tá aqui querendo me fechar, é ela mesma sozinha. Mas vim contar uma novidade pra vocês. Ô senhor, essa porta tá ventando muito, ó, escuta. Tá ficando quase pronta a nossa garagem aqui, né, a cobertura. O carro não vai ficar mais no tempo, né, não vai mais precisar colocar a capa. Então vai ser a última vez que vocês vão ver aqui sem nada, né. Na verdade já tá com algumas ferragens, mas eu tô muito feliz em mostrar pra vocês. Mas tá fazendo também muita sujeira, gente. Pensa na sujeira, uma barulheira que faz, mas é normal, né, faz parte do processo. Olha aqui como o chão tá. Quebraram tudo, mas como eu falei, faz parte. Aqui, ó, colocaram. Já colocaram essa parte. Ainda bem que não é tudo, porque eu não gosto de casa escura. Então vai ser só essa parte mesmo que vai ficar coberta. Aqui eu vou poder fazer alguma coisa mais pra frente que eu vou pensar. E vocês podem me dar dicas também. Mas ó como tá ficando. Aí depois, claro, né, vai ter que arrumar, passar cimento, que nem aqui que quebrou. É, vou ter que lavar a parede. Na verdade precisaria de outra pintura, mas isso é com o tempo. Como ainda vai ter obra ainda, depois cimentar aqui, que vai cimentar. Então, a pintura, no caso, é por último, né. Mas o importante é que tá colocando as ferragens. Como já fechou todos os muros, já arrumou o portão. Então agora falta a garagem e aqui. Vai depois rebocar os muros. Gente, olha quem tá na casa da titia. Vem, a titia roubou ele pra mim. Aqui, Frainho, ó. Ele tá concentrado, gente. Eu quero o cabide da minha titia. A gente foi na Raiá hoje. É. Eu tava com a minha gravatinha, que a minha titia tilou, ó, gente. E aí, a titia falou assim, deixa eu ficar com ele um pouquinho. Teve a Raiá lá na igreja, ele tá concentrado. Gente, ó, ele tá no meio das roupas aqui. Eita! Digli, 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 digli. Ele gostou do cabide. Olha, gente, quem tá aqui em casa? Biu, Théo, dá lá oi. Igual lá na câmera, lá na menininha da televisão. Oi! A gente vai fazer um bolo. Isso, agora a gente, pera aí, antes de colocar a farinha, a gente termina aqui, ó, de colocar o ovo. Rasta lá. Primeiro uma vez. A Bia, agora o Théo. Eu vou colocar esse aqui. Isso, o óleo. A tia vai te ajudar. Eu tenho dois ovos. Pera aí, que a tia vai te ajudar. Não, esse é o Théo. Deixa aí. Esse é o Théo, Bia. Pera. Pera aí, ó. Isso. Eu quero ficar carinho. Isso. Pera aí. Agora tem que misturar, espera. Ó, calma aí, a tia vai pegar o negócio. Cadê minha, é minha colher? Ah. Espera. Espera. Pera. Paralilho pra bola. A minha, a minha não tá aqui. Pera aí, tá bom? Pra gente terminar. Vem pro outro lado da mão. Isso. Ótima. Você vai deixar um cozinheiro, gente. Pera aí. Agora eu vou misturar aqui, ó. Um pouquinho a tia, depois um pouquinho o Théo, depois um pouquinho a Bia. Mistura aí, Théo. É, os dois. Põe um pouquinho. Então vai, põe um pouquinho. Isso. Agora põe a água. Quem vai pôr? Os dois. Os dois. Isso. Nós três juntos, então. Fica de pé aqui, Théo, pra você enxergar. Fica de pé, Bia. Pra vocês enxergarem melhor. Deixa eu empurrar vocês aqui. Aê. Pera aí, deixa a tia, que a tia te ajuda. Agora eu tenho que pôr um pouquinho. Não, a tia vai... Agora eu já ia falar pra vocês que hora que tem que pôr, tá bom? Pera aí. Coloca aqui primeiro a Bia. Pode virar a vasilha, Bia. Isso. Limpa bem. Aqui, ó. Faz assim, ó. Agora o Théo. Aí depois vocês mexem. Isso. Vamos mexer nós três. Isso. Mexe bem. Nossa, que legal. Eles são super cozinhinhos. Olha, Bia. E mexe, 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 mexe. Que legal. Pera aí, deixa eu colocar umas gotinhas aqui, ó. E vai ficar verde. Ah, que legal. Mexe tudo, hein? Mamãe, não pode perder o fogo, hein? É, mexe aí. Fica mexendo. Agora a tia vai untar a forma. Mexe até se perder, até sair do fogo, hein? Vamos mexe, 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 mexe. Não. Não, não pode perder esse dia, papai. Você perdeu. Não, você perdeu? Porque você começou a ser muito difícil. Você perdeu, sabe? Calma. Pera. Desce aqui. Vem. Vamos mexer. Vamos mexer. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Comigo E veja, veja, veja Mas vai fazer papel aí? Pé, pé, pé Vai precisar De isso daqui A mãe que faz cor, então Não, eu, amor Então tá, vou aqui Espera Espera, olha aí, ó Que cê sabe Primeiro eu, mãe, primeiro eu Foi uma tapinha? É, um pouquinho menos uma tapinha Agora eu, agora eu Olha Olha, olha Como ele faz bolo Que chique que eles Vai Coloca, Théo Isso Muito bem Mexe, mexe Mexe comigo Como é isso? Um colé Delicioso Será que vai ficar gostoso? Já colocou a parede Põe ali Ali, olha A nota forte Isso A colher Tá muito suja Não, vocês? Sim A minha manta Suja só Calma Deixa eu ver Será que vai ficar bom Esse bolo Crescer com certeza Não, a tia limpa Deixa em cima da mesa A cejeira Agora a gente vai ficar aqui E depois cê vai ajudar Eu lavar a louça Já olha pra não Crescer aí na minha casa Agora cês vão tudo lavar Não Não? Tem que vir aqui no dia do pastilão Peraí Agora a gente vai despejar a manta Tá bom A tia vai te ajudar Peraí 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 Quero agitar Quero agitar Quero agitar Ó Eu vou segurar a vasilha E vocês vão despejar Vou pegar uma filha Peraí Segura essa, Bia Eu vou segurar Eu vou segurar Você quer a vermelha? Então dá isso pro céu de madrinha Aqui ó Peraí Devagarzinho Devagarzinho Isso Aí aqui ó Aqui que tem que rastrar Isso Olha que bonito Peraí agora Deixa a tia rastrar o resto Que eu não tô sujando a roupinha de vocês Aí ó Fala pra mãe Vem cá Fala mãe Vem cá minha roupa Só do pé Vai ficar gostosa Essa receita Eu acho que vai ficar bom Foi a Bia que fez? Então tá Bia Não é Bia Vai ficar bom Não vai? Uhum Daí pra mãe Vem lá o banho Peraí A galera Vem cá Tá bom É adulto que tem que pôr no forno Ai meu Deus mãe Ai meu Deus Só adulto pode pôr no forno Tá bom? Quem vai pôr é a mãe A minha cozinha de brincadeira É a sua cozinha de brincadeira Pode ou não pode? Uhum Então pode Então tá Agora aqui quem vai pôr a mãe A mãe não participou Agora ela vai participar de pôr no forno Gente não pode pôr no forno Meu Deus Não pode pôr no forno Será que vai ficar gostoso? Meu Deus Gente o bolo que chique O bolo deles Acabou de ficar pronto né Bia? Vai falar Fala oi Fala oi aqui Chama lá o Theo pra mostrar o bolo Fala vem ver o bolo Vem ver Ficou pronto Fala eu vou comer sozinha então Olha o bolo Olha o bolo Táindo cedo O bolo I Vem ver Vem ver Fala Não Vem Vem ver Vem ver Vem Vem ver Vem ver Vem ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.